Boa tarde gente, vou deixando esse vídeo aqui gravado, vou deixar um recado mesmo, é um desabafo, eu vou primeiramente agradecer as mensagens que as pessoas mandam, o Monaco está bem, chegou bem em casa, você está ainda aí na porta do estádio, que ontem, tamanha pancada que foi na boca do estômago, você fica até sem reação, eu saí ontem lá de dentro das independências do estádio, pedido dos seguranças, eu estava com um grande amigo meu, no caso ali, a gente ficou sem reação, então, enfim, estou deixando aqui esse vídeo gravado, para primeiramente agradecer aí as mensagens, e cara, sinceramente, volto a agradecer o carinho, as pessoas perguntarem, poxa, amanhã, qual vai ser a sua opinião, o que você vai falar, vou querer ouvir, mas hoje eu vou pedir uma licença, estou deixando esse vídeo gravado, hoje eu vou descansar, não farei live mais tarde, como faço ali por volta das 17 horas, porque, cara, tudo na vida você tem ali o teu limite, limite, né, o limite, que você, inclusive, não pode deixar ultrapassar a sua própria saúde, e, cara, a ficha, o dia seguinte, parece que é pior, porque eu estou tentando ainda entender como é que as coisas aconteceram, como aconteceram ontem, botar fogo, enfrentando um adversário direto, no estádio Nilton Santos, adversário direto, que eu falo, a briga pelo Tito, como eu até falava, ao longo da semana, ah, é uma decisão, não é uma decisão, isso foi uma questão subjetiva, então, eu aqui, na condição de um torcedor, que tem um canal, não vou dizer, ah, é isso, e pronto, acabou, deixei isso em aberto, cada um que tirasse suas próprias conclusões, mas quero o adversário direto, o Palmeiras, isso a gente, todos nós vamos concordar, e num jogo como esse, que você abre um 3x0, podendo até marcar mais gols no primeiro tempo, no intervalo, era um sentimento de êxtase da torcida botafoguense, de emoção, de êxtase, falando pensando assim, cara, é, a gente conseguiu um placar, uma vantagem que nós, nem dos mais otimistas esperavam, pela dificuldade do jogo, um adversário que tem uma defesa tão sólida, que toma poucos gols, a gente ultrapassou das barreiras, assim, das mais complicadas, e tivemos em mãos uma vantagem de 3x0, que era, naquela altura do campeonato, algo totalmente controlável, uma situação que dava para você administrar na segunda etapa, naquela, seguindo até aquelas velhas expressões do futebol, do tipo, fura a bola, acabou o jogo, vamos agora cadenciar, né, não vamos deixar vir algum tipo de ímpeto do adversário, porque 3x0 no placar é você fazer passar o tempo, entendendo que o adversário ainda poderia deixar alguns espaços, você poderia até aumentar a sua vantagem, e o que foi, foi o que até aconteceu, porque, apesar de já fazer a primeira cagada, de conseguir tomar o gol com 5 minutos no segundo tempo, o Botafogo ainda teve um pênalti a seu favor, perdeu, aí no lance, praticamente, seguinte, sai o segundo gol do Palmeiras, olha, eu ouvi algumas pessoas, ontem, falando assim para mim, torcida do Botafogo, ela, o que mais que nós precisamos fazer ao Manac, para a gente ver o nosso time ser campeão, que é só isso que a gente quer, eu falei para eles, nada, a torcida do Botafogo já fez a parte dela, ontem de novo, a gente entrega a voz, a gente entrega até a saúde, para, sabe, deixar ali o nosso corpo, a alma, tudo que tem de direito, para tentar apoiar, aliás, para apoiar, para tentar ajudar esse time a conquistar esse bendito desses 3 pontos, pontos que ontem seria até a redenção, do ponto de vista de confiança, já que no domingo passado, perdeu em casa também, para o Cuiabá. E foi de um jeito mais doloroso possível. Então, o recado que eu deixo para todas as minhas amigas e meus amigos botafoguenses, a nossa parte, nós estamos fazendo. Já estou sabendo, inclusive, que para o jogo contra o Vasco em Januário, a parte ali, que já vai ter de gente que vai, no setor visitante, como já estou sabendo também, que tem muita gente vindo para o Rio, para acompanhar a partida contra o Grêmio. Você vê que as pessoas não arredam nem o pé. Há dois meses atrás, um pouco menos, o Botafogo desligou o Bruno Laje. Eu acho que naquela altura do campeonato já era algo que tinha que ser feito mesmo, porque o Laje não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro, as suas ideias, não estava indo de encontro com o que se tinha de material humano no Botafogo. E o discurso foi, vamos com o Lúcio Flávio e o Carly, nós vamos assumir essa responsabilidade e vamos buscar esse título. Discurso do elenco. E aí é um recado, uma pergunta que eu deixo para os nossos jogadores. vocês fizeram a melhor campanha de primeiro turno de toda a história do Campeonato Brasileiro. Mas esse campeonato, como vocês sabem, tem 38 rodadas. E o que vocês estão fazendo no segundo turno, eu agora deixo uma pergunta para vocês. Como que vocês querem que agora a gente acredite que vocês estão assumindo essa responsabilidade? Porque ganhar, empatar e perder, obviamente são as possibilidades do futebol. E basta você buscar, você entregar o seu máximo para vencer os jogos. Agora, do jeito que foi ontem, eu deixo essa pergunta. Como que vocês querem ainda que as pessoas acreditem que nós podemos chegar lá? Que vocês podem chegar lá? Segunda-feira, próxima. O Botafogo joga contra o Vasco, já com desfalques confirmados, né? Ah, Marac, mas a expulsão do André Elson foi injusta. Olha, eu sou uma das pessoas mais críticas de CBF, de arbitragem. Porque a gente sabe que a arbitragem no futebol brasileiro é uma bosta. E vai continuar sendo. Porque aqui, juiz, quando faz cagada, no jogo seguinte ainda está apitando o outro clássico do futebol do Rio. Como o Klaus, por exemplo. Entre todos eles. O jogo passado também foi uma discussão. Vários jogos. Mas, cara, 3x0 no marcador. Tomar uma virada para 4x3. Porra, rapaziada. Assim não dá para acreditar em vocês. Eu acabei de falar aqui uma coisa até clichê. Perder, vencer, empatar. São as possibilidades do futebol. Mas como as coisas acontecem, você até compreende. Às vezes você compreende, às vezes não. E como, eu pergunto aqui para mim, como que um time consegue marcar 3x0 no jogo decisivo e toma uma virada, tendo um pênalti a seu favor ainda aos 32 minutos do segundo tempo. E aí, cara, o que vocês vão fazer? Vai ficar por isso? Vai ficar todo mundo calado? Vai ficar agora todo mundo esperando perder mais um jogo? Para depois falar, perdi a liderança. O campeonato agora faltam... Ontem foi a 31ª rodada. Enfim, gente. Sem nem mais o que falar também. A CBF aí já divulgou os áudios do VAR, para quem quiser ouvir. Agora também vai entrar com uma ação criminal contra o texto. Ontem o texto estava lá. Protestou. Chegou até a bater boca com o Abel Ferreira, com o técnico do Palmeiras, que é um que cansa de reclamar. Que o auxiliar dele até fala do tal do sistema. Mas quando são os outros reclamando, criticando, sabe, protestando, ele ainda vem se meter. Abel Ferreira, limite-se no que é teu. Limite-se na tua responsabilidade. Não vem você aqui querendo estar do Botafogo e querer cantar de galo. Vocês também têm que parar com essa mania. Ah, eu sou multicampeão, sou um grande técnico, eu posso falar o que eu quiser. Meu irmão, limite-se a falar do Palmeiras, que é o time que você tosse. Não se mete com as coisas para cá. Porque eu estou sabendo que tu falou algumas poucas e boas, inclusive o teu grupinho, tá? Ficaram fazendo deboche com a música do Segovinha. Mas sabe por que a gente também passa por esse deboche? Que esses babacas vêm aqui tirar onda com a gente? Porque a gente abre um 3x0 e toma uma virada no jogo desse. Então, Botafogo, se você quer o respeito, se dê o respeito. A sua torcida, que está sempre do teu lado, ela não quer ficar passando por chacota, ficar hoje abrindo noticiário. Ah, eu falei! O Botafogo não ia aguentar até o final. E aí, vai ficar por isso? Lúcio Flávio, jogadores, Carly. Quem vai pagar o pato mais uma vez? É a torcida do Botafogo? Ó, eu aqui, eu aqui, o André. A minha saúde está indo para o Beleléu, cara. Porque ontem eu achei que eu ia ter um treco, uma porrada no meio do estômago, uma dor, uma angústia. Eu estou aqui fazendo esse vídeo, gente. Já tentando aqui me encontrar com as palavras para deixar aqui uma satisfação a vocês que acompanham aqui o meu trabalho. E eu agradeço o carinho. Como eu até falei aqui no início, hoje eu vou me abster de fazer live, porque, tá, meu irmão, é uma tristeza, cara, que é uma ferida que vai ficar aberta, que eu sei lá se um dia fecha. A ponto de você até repensar um monte de coisa para a tua vida, porque, como eu sempre falo para vocês, a saúde tem que vir em primeiro lugar. A nossa qualidade também. As pessoas que gostam da gente, que se preocupam com a gente, a gente mostrar para elas que a gente está bem. Então você começa a repensar um monte de coisa, o que você tem que continuar fazendo, o que você já tem que parar de fazer. A tristeza de ontem, hoje, eu não sei se um dia, não me lembro, apesar que teve momentos muito complicados envolvendo esse clube, mas essa coisa de você se sentir que está tão perto para algo que você tão sonha acontecer e, de repente, tudo se desmoronar. Pô, meu irmão, eu não sei o que esses jogadores hoje estão pensando. Primeiramente, cara, eu acho que, olha, perder faz parte do esporte. Agora, a forma como vocês perderam, converse entre vocês e pense se isso foi normal, algo comum de acontecer. E, ah, eu não sei se esses caras acompanham, se isso chega até eles, sabe? Cara, as reações, meu irmão, isso é uma parada que também fica na tua cabeça, que te destrói. É, sabe? As pessoas ontem, não sabendo o que fazer, desoladas, no término do jogo. Botafogo volta a campo na segunda-feira contra o Vasco. Aí tem um jogo aí, está atrasado, né? Vai ser quando Fortaleza, no Castelão, no dia 23 de novembro. E vamos embora, gente. Agora, se vocês me perguntarem, e aí, André, como é que está a sua confiança? E hoje, sinceramente, gente, eu não consigo sentir confiança diante desses últimos acontecimentos, eles podem reverter isso. Eles podem recuperar essa confiança. Essa responsabilidade é essa que eles mesmos assumiram. a ver até onde eles vão levar, até hoje, até onde eles vão chegar. O sentimento hoje é de tristeza, de mágoa, de raiva. E eu, sinceramente, o que eu estou pensando é isso. Eu não conseguiria falar uma outra coisa. Eu não vou chegar aqui agora a fazer um discurso, não, vambora, dá para chegar lá, levanta, sacode a poeira, que eu até fiz no jogo do Cuiabá, antecedendo o jogo de ontem contra o Palmeiras. Mas, cara, chega uma hora que tu fala, meu irmão, eu tenho que me proteger também, não dá para eu continuar sempre fazendo um discurso de vambora, vamos para cima, vai dar tudo certo, a gente vai chegar lá, que chega uma hora que tu fica, que tu fica destruído. E, às vezes, até para falar, eu estou fazendo esse vídeo aqui, que está chegando a 16 minutos, até para falar, eu fico tentando encontrar palavras para conseguir botar para fora um sentimento, assim, de muita, mas muita tristeza. O Botafogo abriu 3x0, cara. Foram os gols do Eduardo, do Tietchan e do Juno Santos. começa o segundo tempo, o Palmeiras faz um gol. Nós tivemos um pênalti ainda, perdeu, praticamente, no lance seguinte, segundo gol do Palmeiras. E ali, já, chegando aos 40 minutos, para o final, o Palmeiras foi lá e fez mais dois gols, e venceu o jogo por 4x3. e venceu o jogo por 4x3. Vocês fazem ideia da ferida que fica no clube, nas pessoas que acompanham, que gostam, isso de ontem? Machucado, bicho, que vai ter muita gente que vai enfiar o dedo e vai rodar na ferida? Porque a desgraça de uns se torna música para outros. E não é possível que vocês vão aceitar isso. Não é possível que vocês vão aceitar, vão deixar esse campeonato escapar pelas mãos, como está... como que se continuar assim, vai acontecer. Valeu, gente. Amanhã, na sexta-feira, eu... eu volto aqui a fazer uma live. Eu vou pedir uma licença a vocês hoje, mas vou descansar a mente, porque... a pancada foi muito forte, gente. A pancada foi muito forte. E aí... amanhã a gente volta a conversar. Porque, para mim também, eu estou chegando no meu limite, tá, gente? No meu limite de saúde. Ontem eu passei mal e eu não posso ficar me aventurando, sendo que eu nem sei se tem... se todo mundo está levando isso a sério como deveria. Mas como a gente está na parte dos rumores, eu não vou falar nada. Agora, eu vou correr atrás disso. Se eu souber que tem jogador... de... estou falando... se eu souber que tem jogador... que está ali, mas não está... que foi até... participar de outras... atividades. porque... está mais preocupado com outro tipo de... de atividade, né? De diversão. Eu vou falar aqui. Eu vou falar aqui. E, ó... e quem ficar escondendo, eu vou falar aqui também. não façam com os outros que não querem que façam com vocês. Ou seja, não façam os outros de otário. Enquanto fica assim. valeu, gente. Bom feriado aí para vocês e... até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.